Documentário Rio do Medo, PM do Rio. É um documentário que está disponível no YouTube, é de 2018. Pelo que eu vi, é tudo bonitinho, é um cine, canal Brasil, então é uma coisa séria. Bem produzido, muito bem produzido. Gostei muito dos entrevistados, gostei muito da montagem, da edição. E o que que acontece? Ele já começa com uma frase muito interessante, que é assim, a PM do Rio é a que mais mata e a que mais morre no Brasil. E eu achei muito, o que me levou a assistir esse documentário, principalmente por eu ser de esquerda, que se condena muito isso na esquerda. O afastamento que a esquerda tem da discussão da segurança pública, ou então é defensor de bandido, né? Porque você defender direitos humanos é você defender bandido, é você ser contra policial, enfim. Então, eu tenho... Mas eu tenho uma visão bem distante disso. Eu tenho uma visão muito para a polícia. E eu acho que é por conta da minha experiência pessoal, né? Eu tive amigos que eu conhecia. E a gente estabeleceu uma relação de afeto. E depois eu descobri que eles eram policiais. Ou seja, depois em curso, assim, estudando a própria vestibular. Já tive pessoas que eu conhecia de uma vida toda, né? E ali, de repente, a pessoa vira policial e fala, Ué, meu Deus, gente normal. Então, assim, eu tenho uma relação com essa face humana do policial militar muito forte. Então, para mim, nunca foi uma coisa de olhar a polícia militar, a PEMERG, e olhar como uma instituição, como um braço do Estado. Não, para mim, sempre foi muito clara a questão ali dos agentes, das pessoas e tal. Então, assim, eu gostei muito dos entrevistados. Nossa, o Major, Jean-Carlo Sanches, inclusive, gente, virou meu crush, assim, sabe? O cara fala bem pra caramba. Tem um vocabulário maravilhoso. Olha, curte. Fiquei, fiquei, ó. Fiquei impactada com ele. Curte. Aí, o Biratã também, o Biratã Ângelo, né? Acho que ele foi comandante aqui, um monte de coisa. Eu vivia vendo ele na RJTV. E tem, aí tem policial psicólogo, policial médica, major, policial mulher, major, comandante de batalhão. Então, assim, você ouve uma variedade de pessoas, uma variedade de histórias. Óbvio, eu penso que, seja você de direita ou de esquerda, seja você aquela pessoa que é mais pró-polícia ou menos pró-polícia, sendo a favor, contra a desmilitarização da polícia militar, né? Que aí, se ela for desmilitarizada, ela não vai ser mais militar. Enfim, eu acho que todo mundo concorda que o modelo de polícia que a gente tem tem que ser repensado para dar mais qualidade de vida para os agentes, para ser mais interessante para as pessoas quererem, né? ingressar nessa carreira, que é uma carreira muito bonita, né? Ou seja, ir para garantir a segurança da população, né? Não de forma absoluta. Uma frase até muito bonita foi assim, a polícia não é feita para estabelecer o paraíso, mas para evitar que o inferno se instale, né? Então, assim, nem uma polícia, lugar nenhum, né? A gente até vê lá Minority Report, lá. Até lá, dava BO, entendeu? A polícia que previa o crime, mesmo assim, dava BO, então não tem essa, não. Mas é muito interessante, eu recomendo muito naquele... No dia que eu assisti, eu já fiz meu marido assistir também. Já assiste, que é muito bom. Confira. Não, 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 não.